Nesse vídeo, vamos te ensinar como configurar uma entrada de DNS do tipo MX para seu domínio registrado no UOL. Selecione o tipo de entrada MX. O campo Entrada é opcional. Você pode deixar em branco ou informar um subdomínio, como por exemplo o blog. No campo Destino é obrigatório o preenchimento. Você deve digitar um endereço para usar como destino. Geralmente é utilizado um endereço de servidor responsável por gerenciar os e-mails do domínio, como por exemplo o que está na imagem. O campo Prioridade vem preenchido com um número 0, mas você pode utilizar qualquer número entre 0 e 10. Quanto menor o número, maior a prioridade desse tipo de entrada. Então se existir mais de uma entrada do tipo MX no seu domínio, essa com o número 0 significa que é a mais prioritária. Em Status da Entrada, você pode escolher se quer salvar essa entrada como ativada ou desativada. Se deixar como desativada, a entrada não vai funcionar, mas depois você pode editar e ativar esse status. Então clique no botão Salvar Entrada e pronto! Você vai ver essa mensagem de Entrada DNS que o painel DNS salva com sucesso. Caso apresente alguma mensagem de erro no preenchimento, verifique se preencheu o campo obrigatório corretamente, ou se está tentando salvar novamente uma mesma entrada que já foi cadastrada anteriormente. Na mensagem de sucesso, você pode clicar para criar uma nova entrada ou em Voltar ao painel DNS para verificar a entrada que foi criada. Voltando ao painel DNS você vai ver que a entrada já aparece aqui na listagem. Confira os nossos próximos vídeos sobre como configurar os outros tipos de entrada DNS. Tchau! Tchau!